Olá pessoal e bem-vindos a essa videoaula que decidi fazer hoje para explicar um pouco mais, ainda mais, para vocês como funciona esse mundo, o mundo da sorveteria. Até agora a gente falou sobretudo sobre sorvete, gelato, ou seja, um produto produzido com uma produtora descontínua através de um método, podemos dizer, mais artesanal. Mas no nosso canal, nossos canais, vejo que chegam frequentemente perguntas sobre sorvete industrial também. Agora, a formulação de um sorvete industrial, a pergunta, é igual à formulação do sorvete, podemos dizer artesanal. Posso falar, depende, mas normalmente não. Não, por quê? Porque, como já falamos várias vezes e como falamos também nos nossos cursos, o ar influe sobre a cremosidade de um sorvete. Ok? Vamos ver o que quer dizer essa coisa. Agora, eu fiz uma análise de um sorvete industrial de uma famosa marca, peguei a lista dos ingredientes, peguei os valores nutricionais, baseado na minha experiência, fiz uma análise do que tem nesse sorvete e, sobretudo, o que mais me interessa, veremos que é depois dessa parte. Ok? Sorvete industrial que tem água, açúcar, gordura vegetal, leite um pouco desnatado, proteínas, gussaroduleci, açúcar invertido e... Ah, no, tem também um pouco de glucosia, aqui, glucosia, um pouco, e estabilizamos. Ok? Estes são os ingredientes que encontramos na tabela nutricionária, repito, desses sorvete e, baseado na minha análise de calculo, bom, tirando a parte de gordura, etc., etc., proteínas, esse é um sorvete que tem um poder anticongelante de 256,52 pontos e um ponto crioscópico de menos 2,42, com uma quantidade de água total, vamos colocar também a parte de água, de um... Vou colocar em gramas, em um quilo, 651 gramas de água em um quilo. O resto, obviamente, tem 349 gramas de sólidos, que são a soma de açúcares, gordura, leite um pouco, etc., etc., etc. Ok? Agora, se eu pego essa mesma idêntica formulação, ou seja, o mesmo idêntico ingrediente, e coloco dentro de uma produtora que, com um overrun mais ou menos médio, o overrun, repito, explico, é aquela quantidade de ar a mais que temos num sorvete, não? Eu preparo um quilo de mistura líquida, depois coloco numa máquina, digamos, a nível genérico, sem fazer muitos cálculos, se dessa mistura, depois, quando sai da máquina, eu coloco dentro de um recipiente de 1,3 litro, ele preenche todo o recipiente, ou seja, preenche o recipiente de 1,3 litro, mais ou menos temos um 30% de overrun, ou seja, a diferença entre peso e volume é de um 30%, ok? Mas, estou falando de sorvete feito com uma produtora normal, produtora discontinua, a menos que não coloquemos muitas proteínas no nosso sorvete para aumentar o volume de ar que temos aí dentro, ok? Então, aqui, além do poder anticongelante, entra a fazer parte do balançamento do ar, por quê? Porque, repito, a gente está acostumado a fazer um balançamento padrão, podemos dizer, baseado em 6 sólidos, 6 quantidades de água, e depois, é, calcular um poder anticongelante, um poder adoçante, veremos que aqui também o poder adoçante muda, respeito ao poder adoçante que usamos na nossa, comunemente, no nosso balançamento. Então, repito, se usamos, se a gente usa um balançamento normal com um overrun normal, no sentido, por uma produtora discontinua, temos um overrun mais ou menos que vai de 20% a 40%, eu calculo mediamente um 30%, pode variar de 32%, 25%, 38%, isso depois dependerá, repito, de densidade, dependerá de quantas proteínas, que tipo de proteínas, depende, o maquinário também, a produtora, não todas as produtoras conseguem deixar a mesma quantidade de overrun no sorvete, etc., etc., ou seja, que depois, digamos, o overrun no nosso mundo, no mundo da sorveteria artesanal, é influenciado por muitas variáveis que, às vezes, nem podemos controlar, ok? Agora, então, vamos seguindo com o nosso raciocínio. Quando? Como podem ver, se vamos olhar o poder anticongelante, baseando na nossa escala de poder anticongelante, um pode dizer, ah, esse é um sorvete que, mais ou menos, a menos 11 graus centígrados, é ou não é? Pego a minha escala, olho o poder anticongelante, baseado no poder anticongelante, podemos dizer que esse é um sorvete que, mais ou menos, a menos 11 fica espatulável, ou seja, podemos trabalhar ele. Há um overrun de um 30%, mas é verdade isso? Vamos ver. Agora, eu vou, tenho o auxílio do meu software aqui, porque são cálculos que manualmente demoraria muito tempo em fazer, mas vamos ver. Digamos que um sorvete, como a gente faz, um sorvete, digamos, feito com uma produtora normal, deveria ter entre um 60% e um 65% de água congelada, ok? Veremos que, aos poucos que aumentaremos esse ar dentro do sorvete, essa água congelada terá que ser sempre mais, sempre mais, sempre mais, porque, para suportar aquela estrutura com toda aquela água, precisaremos de mais gelo, ok? Quando, no nosso caso, no nosso mundo, no mundo da sorveteria normal, precisamos de menos gelo para suportar aquela estrutura, ok? Esse é um sorvete que tem, repito, mais ou menos, 349 gramas de sólidos, porque tem um sorvete que tem um pouco desnatado, então, temos mais ou menos um 35%, podemos arredondar a um 35% de sólidos, ok? Agora, será verdade que um sorvete assim, com um overrun de um 30%, é aquele overrun médio que usamos no mundo da sorveteria, a menos 11, no? Paco 252 menos 11, funciona? Bom, a resposta é no, ok? Porque quando é que, em um sorvete, se teremos essa média, 60-65% de água, entre menos 8,12 e, vamos ver, 9 menos 9,5. Ou seja, esse é um sorvete que, com um overrun normal, ok? Deveria ficar dentro dessa temperatura, mas é um sorvete que você, no? Segundo a escala de poderes anticongelantes, faló, que é menos 11, e se é um sorvete, a menos 11 será duro. Duro porque? A menos 11, vamos ver, a menos 11 teremos já um 70% de água congelada, será um pouco duro, difícil de trabalhar, agora não será aquele duro que não dá para trabalhar, mas será complicado. Digamos que a justa espatulabilidade desse sorvete fica entre menos 8 e menos 5, repito, a um overrun de um 30%. Agora, a industria, especialmente quando falamos de multinacionais, atrás deles, tem estudos, estudos científicos feitos por universidade, etc., etc., ok? A indústria deveria servir um pouco para a gente como um farol, por quê? Porque a indústria está muito à frente com os estudos, eles sabem muitas coisas que ainda a gente nem sabe, por exemplo, ok? Então, a pergunta dizem, mas como? Se a menos 8, menos, esse sorvete deveria ficar nessas duas temperaturas, menos 8 ou menos 9, 0,5, mas como pode ser que a indústria consegue mais ou menos colocar esse sorvete em um freezer, a menos 18, mais ou menos, será 18 ou 19 essa temperatura dos freezers, que encontramos dentro do supermercado? Como hoje, que é a menos 18, depois levou para casa, o freezer de casa também, mais ou menos é isso, mas como tiro do freezer, em questão de dois, três, quatro minutos, esse sorvete já está, é pronto para ser comido. Às vezes, já encontramos eles, dependendo do nosso freezer, tem um freezer que não funciona direto, e às vezes até já encontramos eles, já cremoso, não? Aliás, uma das, digamos, das estratégias de marketing, especialmente dessa marca, é aquela de falar de quê? Cremoso, sorvete cremoso, no freezer de casa, por quê? Porque eles sabem muito bem que o balanceamento que a gente faz com a quantidade de ar que temos no nosso sorvete, quando o sorvete vai para casa e fica no freezer do cliente, ele sai do freezer, que é duro como uma pedra, e o cliente sempre tem que esperar vários minutos, mais daqueles dois, três minutos, para descongelar um pouco esse sorvete, para apreciar nosso produto, ok? Agora, aqui entramos, repito, em uma fase de balançamento completamente diferente, onde esse valor aqui, que muita gente me pergunta, repito, vale, serve, até que ficamos em determinados parametros, ok? Que são parametros que a industria não usa, não tem nem aí, a industria usa esse parametro e quantidades de água congelada, esse é o parametro que a industria usa, ok? Então, repito, um sorvete pensado dessa forma, balançado dessa forma, colocado dentro de uma vitrine, produzido em uma produtora normal, colocado dentro de uma vitrine, deveria ficar entre menos oito e menos nove. Agora, vamos ver, não, com um overrun, por exemplo, de um oitenta por cento, oitenta, noventa, que é o overrun que as indústrias trabalham, ok? Como pode ser, não, repito, que esse sorvete consegue ficar cremoso a temperatura muito mais baixa. Agora, já falei que, aos poucos que esse, essa porcentagem aumenta, 30, 40, 50, 60, 70, 80, etc, etc, aos poucos ela aumenta, precisaremos sempre mais de água congelada, sempre mais de água congelada, para que? Para suportar a quantidade de água, senão aquela estrutura cai, ou seja, se eu pego essa reseta, com esse overrun, e coloco dentro de uma vitrine, a menos oito, menos nove e meio, praticamente, o sorvete será quase liquido, a menos onze, será quase liquido, ok? Por que? Porque, na verdade, a temperatura de serviço dessa reseta, com esse overrun, ok? É mais ou menos, de menos 16,5 graus centígrados. Como podem ver, é quase o dobro. É quase o dobro. Por quê? Porque, repito, a indústria não faz esses cálculos, que faz a gente com poderes anticongelantes, temperatura de serviço, mas a indústria calcula, através do ponto coloscópico, calcula depois a quantidade de água congelada que tem naquela determinada temperatura, ou seja, ele fica cremoso, como podem ver, quase na temperatura do freezer, que é é um grau e meio a menos, é pouca coisa. É como dizer, está vendo aqui, 8295, tem mais ou menos um grau virgola 3, é, podemos dizer que a indústria já calculou, a temperatura de serviço de um sorvete, repito, com 80-90% de overrun, ou seja, de ar, e, através do calculo que ele faz, ele consegue calcular qual é a temperatura optimal para esse sorvete. Por isso, no, o sorvete de ele, dentro de um congelador de casa, não fica duro como uma pedra. Ok? Agora, por que eu quis explicar tudo isso? Repito, nas perguntas, eu vejo muitas vezes pessoas que me perguntam sobre sorvete industrial. Agora, se trabalhamos com um freezer contínuo, com um freezer contínuo, os poderes anticongelantes são totalmente diferentes. Aliás, podemos dizer que não tem, não podemos mais trabalhar com aquela escala de poderes anticongelantes que se usam normalmente. Ok? Outra vez, durante uma live, justamente, uma pessoa que estava assistindo a gente perguntou sobre isso, e outra pessoa e outra pessoa, falou, se quer trabalhar menos 18, tem, tem um poder anticongelante entre 400 e 420. Ok? Mais ou menos, me parece, que falhou 400 e 10. Então, imagina, imagina, agora, colocar um sorvete com uma quantidade de sólido ainda mais alta, porque os sorvete da gente, que normalmente a gente faz, tem especialmente os creme, não? A fruta, mas os creme tem uma quantidade de sólido ainda mais alta, com um overrun de um 80%, com 400 pontos de um poder anticongelante. O que aconteceria? Que, a menos 16, 17, esse sorvete seria completamente líquido. Ok? Por quê? Porque, repito, aqui, esqueçam tudo que é poder anticongelante, esqueçam totalmente, e temos que trabalhar no ponto crioscópico. O ponto crioscópico é, digamos, a interação entre quantas águas temos que congelar, mais água temos que congelar, não? Mais anticongelante. Então, quanta água temos que congelar, que tipo de anticongelante e quanto desse anticongelante colocaremos dentro da nossa receita. Ok? Então, baseado nesses cálculos, a indústria depois cria seus próprios produtos. Isso, bom, quise dar um pouco falar sobre esse mundo, por que? Por que quem trabalha com o freezer continuo e com quantidade de ar elevada, não pode usar um balançamento normal, não tem como, não tem como fazer isso, tem que mudar toda, revê toda a própria fase de balançamento. obviamente, não, podemos trabalhar um 80, um 70, um 60, aos poucos que vamos diminuindo o ar, o ponto crioscópico tem que aumentar. Por que? Porque se teremos muita água congelada, diminuímos o ar, aumentamos o gelo, o problema será que aquele sorvete será duro como uma pedra, ok? Bom, espero e gostaria que todo mundo tivesse aos poucos acesso a essas informações, a gente está trabalhando nisso para, digamos, ajudar de alguma forma, seja quem tem sorveteria normal, mas também para quem tem fábrica, pequenas indústrias, fábricas, etc, etc. Ok? Prefito, são informações um pouco complicadas de absorver, vamos ver se conseguimos facilitar tudo, mas são informações importantes, por que? Porque de tudo isso depois dependerá nosso sorvete. Ah, como falei no começo também, quando trabalhamos com quantidades de água congelada mais altas, se aumenta até o doce do sorvete, por que? Mais gelo, sensação de frio mais alta, sensação de frio mais alta, digamos que precisamos de colocar um pouco mais de doce na nossa receita para evitar que o nosso sorvete praticamente tenha pouco sabor. Ok? Então, lembre-se que aumentando ou averrando o sorvete nossos parâmetros mudarão completamente. Ok? Espero todos vocês nos próximos vídeos da gente, façam perguntas no nosso canal de YouTube, eu vou responder a todo mundo, canal de YouTube, Instagram, e nada, nos sigam nos nossos canais, nos vemos no próximo vídeo. Tchau pessoal!